A minha sogra morreu em caixabou Coatalorocobaca que me deu o seu dozor Ai, filonela, seu corpo e corretor Tiravamorocobaca, tacareca do dozor Tudo quando cansou, quase que levou a prega Por causa daorocobaca que me tinha na careca Não há mais foi amada, que seja boa pra se correr Ficou tão encracada, que o corpo que já não quer vender Seu aquele pra quem faz vencido Foi você que fez tudo aquilo Seu ventinho, canadinho, escuta A goiaba nunca foi boas Seu aquele pra quem faz vencido Foi você que fez tudo aquilo Seu ventinho, canadinho, escuta A goiaba nunca foi boas Quando a noite é que a sombra desce sem mais cantar O madalume logo encarnou-me da mãe Procando o céu, no azul do céu, tudo em um luar E a juíba, daqui da linha, a piã Procando o céu, no azul do céu, tudo em um luar Só mesmo com revolução Graças ao rádio é o parabén Nós vamos ter transformação Nesse Brasil verde e amarelo E a Jé, Jé, Dê o tu, é Lili, é Dol. E a Jé, Jé, Dê o tu, é Lili, é Dol. O doutor José Américo, o doutor José Américo vai vencer nas seleções Pelo voto independente, pelo voto independente dos sinceros corações Acrememos nossos lenços, acrememos nossos lenços com a chama do ideal Brindemos entre as sonatas, os clarins das passeatas, essa monta de um pau Amante, amante, pelo Brasil para calachar Amante, amante, nosso Brasil vai despertar Amante, amante, deixe-me como um caravão Mandar que é a primavera, que a pátria espera, é o novo sol Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver panteiro na marmita vai tocar E sem o contato a tratar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Eduardo Gomes, tu és energia Eduardo Gomes, tu és a garantia Do progresso do Brasil Eduardo Gomes, és democracia Todo brasileiro vê no teu perfil Eduardo Gomes, tu és energia És a garantia Do progresso do Brasil Em cada rosto, cada sorriso Eu vejo um sonho que é bonito demais A gente sabe quem é amigo E sente orgulho de ser Minas Gerais Hoje Minas avança e não pode parar As conquistas da gente tem que continuar Olhe bem quem tá sempre ao nosso lado Minas eu sou Minas eu vou Eu quero quem trabalha pra Minas com amor Minas eu sou Minas eu sou Minas eu sou Minas eu vou Eu quero quem trabalha pra Minas com amor É com ele que eu vou Eu vou Eu vou General Juárez Tava General Juárez Tava O Brasil é o coração E teu nome dentro dele E teu nome dentro dele E teu nome dentro dele Viva em cada cruzação General Juárez Tava General Juárez Tava O Brasil é o coração E teu nome dentro dele E teu nome dentro dele Viva em cada cruzação Salvai, salvai, querido general E o povo exige em governo e ação Vinga, rua, com vossa bandeira E trabalho, progresso e união Vinga, rua, com vossa bandeira E trabalho, progresso e união Bota o retrato do velho pra mim Bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho pra mim Bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho Faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho Faz a gente trabalhar Bota o retrato do velho pra mim Bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho pra mim Bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, faz enfeitar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Isso se faz com trabalho e não com demagogia Vão acabar os maracos de 5 Com a terra em 375 Nós vamos ter governo dia 5 Com a terra em 375 As nossas portas vão dormir em 3 Com a terra em 375 Com coisa séria eu juro que não brinco Vamos com a terra em 375 Eu quero ver, eu quero ver Um ver de verdade, de vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver Que seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um ver de verdade, de vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver Que seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um país de verdade com vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver E seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um país de verdade com vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver E seguir esse caminho depende de você Eu quero ver As praias do Brasil ensolaradas O chão do país se elevou A mão de Deus abençoou Mulher que nasce aqui, teve mais amor O céu do meu Brasil e mais estrelas O sol do meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo E cresce por a juventude do Brasil Este é um país que vai pra frente De uma gente amiga e tão contente Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se agiganta É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se agiganta É um país que canta, trabalha e se agiganta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o mais gosto em você? O que é isso? 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 Me dá tchau... o que é isso? Seja quase tissues Keller E aí Chegou, chegou, chegaram Todo mundo é 22, todo mundo é Bolsonaro É 22! A gente exporta aquilo que plantou Tem o trabalho do Tarcísio Quando tem estrada e trilho para o trem Tem o trabalho do Tarcísio Água no Nordeste, no aeroporto tem Tem o trabalho do Tarcísio Cabrabão esse aí, hein? O trabalho do Tarcísio foi muito importante Agora dá pra entender O trabalho do Tarcísio é o que garante Benefício pra você Tarcísio me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Tarcísio é 10 e com ele eu vou Tarcísio me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Tarcísio é 10 e com ele eu vou Tarcísio me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Tarcísio me leva Me leva Perdão Me leva Me leva Obrigado.